Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Então me verei Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle meu coração Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra ti Então viverás Então viverás Então viverás Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle Teu coração Pois é só dEle Somente dEle Teu coração Enecestade e adoração Pois é só dEle Enecestade e adoração Pois é só dEle Teu coração Amém.